Esse caso é revoltante, como você disse, Brunoso, foi um tio que estuprou a sobrinha dele de 13 anos. Só que ele estuprava essa menina desde que ela tinha 10 anos de idade. A polícia, felizmente, conseguiu prender esse homem, mas ele passou 3 anos estuprando essa menina. Ele se aproveitava da condição de tio e fazia isso quando eles estavam sozinhos na casa da própria menina. Ele fazia geralmente quando ela estava dormindo e olha só, piora, ele ameaçava ela para ela não contar para ninguém. Por isso que durou tanto tempo. Ele fazia isso, como eu disse, dentro da casa da menina, né? E olha, ele já tinha passagens pela polícia por crime de desacato, uso de drogas e resistência. Mas piora ainda mais, viu, Brunoso? Porque quando ele foi preso, ele disse para a polícia que ele fazia isso, estuprava a menina porque ele estava possuído. Você acredita nisso? O homem estava possuído por 3 anos. Nem o Cramunhão queria ficar perto desse cara, viu? Ele que tem 30 anos, felizmente, está preso e agora vai responder por crimes de violência psicológica, porque ameaçou essa menina e também por estupro de vulnerável. Tomara que fique lá por muito tempo.